Olá pessoal, meu nome é Paulo, sou conhecido por Paulo Seixas, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba e desde jovem eu me interesso pela poesia dos cordéis. Chegando inclusive a escrever os meus próprios folhetos. Eu venho aqui hoje falar um pouco para vocês da história secular da poesia de Cordel, porque a poesia de Cordel, na verdade, ela é muito mais antiga do que se possa imaginar. É uma poesia que vem lá da Idade Média, isso eu vou explicar um pouco mais detalhado. E por isso eu espero que esse nosso contato seja bastante proveitoso. Sendo assim, eu vou dividir a minha fala em duas partes. Eu falarei primeiro um pouco sobre a história da poesia de Cordel. E depois vou falar um pouco sobre a estrutura de um folheto de Cordel. Como se escreveu um folheto de Cordel? Esse tipo de poesia, conhecida por poesia de Cordel, que é também uma forma de literatura, pois se trata de um gênero textual. É uma poesia muito antiga, é muito mais antiga do que se possa imaginar, pois ela vem de muito tempo atrás. Ela surgiu na Europa, na França medieval, sendo mais tarde encontrada na obra de escritores portugueses, como Gil Vicente, Luiz de Camões. A poesia de Cordel foi trazida ao Brasil pelos portugueses durante a época da colonização. Então, durante muito tempo, essa poesia permaneceu no seu formato original, ou seja, na oralidade. Até porque a confecção de livros era algo muito caro e sofisticado para a época. Eu falo aqui antes mesmo da aquisição da prensa, porque a prensa foi inventada já no final do século XV. E aí, livros nessa época, até antes dessa época, eram escritos à mão. Livros eram confeccionados um a um. Era um processo realmente muito caro e muito meticuloso. E é isso. Então, e sem contar que em épocas passadas, apenas as classes mais nobres eram alfabetizadas. A leitura era algo assim que não estava, não era acessível às classes menos favorecidas. Então, eu estou falando aqui da Idade Média. Eu estou falando da Idade Média. Uma poesia que surgiu por volta do ano de 1300. Então, eu disse que ela foi trazida ao Brasil pelos portugueses na época da colonização. Então, a partir de 1500, essa forma de poesia, que era conhecida como poesia de trova. O termo poesia de cordel, na verdade, veio muito tempo depois. E eu vou explicar lá na frente por quê. Tá certo? Os antigos trovadores, eles eram o equivalente hoje a repentistas, emboladores de coco. Pessoas que improvisavam o seu conteúdo, né? E em troca de algumas moedas, né? Esse pessoal, eles recitavam a sua poesia, a sua trova, né? Nas feiras livres, nas praças, né? E até mesmo diante de reis, né? De governadores. Então, é isso. Essa poesia, que surgiu, né? Na Idade Média, ela foi trazida para o Brasil, né? Então, durante muito tempo, ela permaneceu na oralidade. Aí, somente muito tempo depois, né? A partir do século XIX, por volta de 1850, é que começaram a surgir os primeiros folhetos impressos, né? Devido à popularização da prensa. Porque a prensa já havia sido inventada pelo Gutenberg, finalzinho ali do século XV, né? Então, é isso. Livros e jornais já eram agora comercializados ao público, né? E o maior número de pessoas já eram alfabetizadas, né? É só uma curiosidade. A Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? O primeiro livro impresso do mundo, né? Então, aqui no Brasil, a poesia de Cordel, ela encontrou o seu espaço, principalmente na região Nordeste, né? Em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, né? Paraíba e Pernambuco. Justamente por esses lugares apresentarem temas interessantes, né? Tipo, o sertão, as duras secas, né? O cangaço, as vaquejadas, os santos, fazendeiros e coronéis, né? São assuntos como esses que sempre deram asas à imaginação dos cordelistas, né? Que são escritores de cordéis, né? Lembrando que o Nordeste, atualmente, é que mais produz cordéis no mundo, né? Porque é uma poesia que se adaptou ao nosso lugar. Ela veio da Europa, né? De países como França, Itália, né? Ela também teve a sua passagem para o Portugal, como eu já disse aqui, né? Na obra de escritores como Camões, né? Como Gil Vicente. E aí, essa poesia, ela se adaptou melhor aqui no Nordeste. É tanto que só existe aqui, atualmente, né? Ela é, digamos assim, uma poesia... Uma poesia popular, uma poesia de fácil acesso e de fácil dominação das palavras, né? O cordel escrito, na verdade, ela é uma invenção, digamos assim, uma adaptação, digamos assim, de uma poesia antiga e que nem existe mais no seu lugar de origem, né? Então, aqui no Brasil, né? Mais especificamente na região Nordeste, surgiam escritores como Leandro Gomes de Barros, né? Que ele é considerado o papa dos cordéis, né? Zé da Luz, Manuel Camilo dos Santos. Esses três são escritores paraibanos, né? Foram. Patativo do Açaré, que foi cearense. Manuel Monteiro, que foi um dos últimos grandes escritores de cordéis, né? Ele era pernambucano, mas se adaptou aqui na Paraíba. Ele adotou a cidade de Campina Grande, assim, praticamente como se fosse a cidade natal. Manuel Monteiro escreveu cerca de 200 títulos de cordéis, né? Então, afinal, eu deixei aqui quase por último, né? Afinal, por que o nome Cordel? Né? Porque se refere à poesia de Cordel. Mas aí eu pergunto, por que Cordel? Né? É uma curiosidade que nem todos sabem. Que Cordel, eu vou explicar. Os antigos cordelistas, quando eles escreviam seus folhetos, agora já estou falando dos folhetos escritos, né? A partir de 1950, 1850, né? O Cordel escrito tem uma história de 150 anos, né? E, então, os antigos cordelistas, na verdade, eles imprimiam seus folhetos, eles enchiam suas maletinhas e saíam pelos lugares, assim, mais afastados, principalmente as regiões rurais, onde eles iam vender seus folhetos. Ou então, em praças ou feiras livres, eles, assim, faziam o seguinte. Eles amarravam uma cordinha ou um cordel, um barbante, e aí eles traçavam de uma árvore para outra. Eles faziam aquele cordel e penduravam os folhetos, penduravam os folhetos, de forma que eles ficavam pendurados em cordinhas. E aí ficou conhecido como folheto de cordel, poesia de cordel. Numa demonstração de como esses folhetos de cordel eram dependurados nas cordinhas, eu posso utilizar aqui o fio do meu microfone, aqui, ó, e colocar um desses folhetos aqui. Os folhetos ficavam nessa ordem aqui, ó. Por isso, ficou conhecido por poesia de cordel, ok? Então, continuando, o cordel, ele demonstra a sua importância em dois aspectos, né? Na questão da informação e na sua função paradidática. O cordel é informativo porque no passado ele tinha, assim, a função de um jornal, não é? E aí eu posso dar um exemplo aqui, que após a morte do presidente Getúlio Vargas, né? Um cordelista, ele teve a ideia, do dia para a noite, de escrever um folheto narrando a morte e o suicídio de Getúlio Vargas. Esse cordel, segundo conta, segundo consta, né? Ele escreveu esse folheto, imprimiu, ele vendeu centenas, milhares de folhetos. Porque o cordel dele funcionou também como jornal. E as pessoas acreditavam muito mais num folheto do que propriamente no jornal, não é? Então, o cordel, ele é informativo e também ele é paradidático, né? Por auxiliar na alfabetização em escolas, né? Lembrando que muitos alunos, em décadas passadas, aqui eu vou lembrar aqui, décadas de 40, 50, até os anos 60, né? O cordel, ele tinha uma função muito forte nas escolas, né? Porque professores utilizavam para alfabetizar alunos, não é? Então, só mais uma curiosidade, a maior biblioteca de cordéis do mundo, ela fica na cidade de Campina Grande, aqui na Paraíba, né? Na Universidade Estadual da Paraíba, né? É a Biblioteca Átila Almeida. Ela tem mais de 10 mil folhetos catalogados. E, por fim, existe uma preocupação quanto ao futuro da poesia de cordel. Porque, na medida em que vários cordelistas da atualidade, eles já publicam agora seus cordéis exclusivamente pela internet, né? São os chamados Cyber Cordel. Eu, particularmente, eu sempre defenderei o folheto escrito. Porque se trata de uma tradição que vem já por várias gerações, né? Porque não há como se comparar, pegar o folheto escrito, e aí eu peço licença para pegar um folheto meu aqui. Não há comparação em pegar um folheto escrito, folheá-lo, e ler para a família, numa sala, né? O prazer de desfrutar as páginas, né? Isso aqui é uma coisa que não tem comparação. Então, eu acredito que, dificilmente, o cordel vai desaparecer por completo. Assim como o jornal escrito. Porque se trata de tradições. A pessoa que lê seu jornal durante o café, a pessoa que gosta de folhear seu cordel e ler para as crianças, né? Para que eles também tomem gosto pelo cordel. Isso aí eu acredito que não vai desaparecer tão rapidamente. Bom, falarei um pouco agora sobre a estrutura de um folheto de cordel, né? Até porque eu escrevo folhetos já há bastante tempo. Então, digamos que eu já peguei aí um pouco da prática, né? O formato de um folheto de cordel é esse aqui. Ele tem umas medidas padrões que variam entre 12 por 20. É a medida aproximada de um folheto de cordel. O número de páginas, isso aí vai depender do conteúdo de cada escritor, né? O folheto de cordel tradicional, ele é escrito em papel jornal. O que eu escrevo hoje em dia, eu nem considero cordel. Eu considero folheto. Isso aqui são folhetos porque eles são impressos em papel A4, né? Eu utilizo essa capa coxê. Fica assim um material mais sofisticado. Mas ele foge um pouco do padrão convencional, né? Que é aquele papel jornal, aquele papel mais resistente ao tempo. Não é? O folheto de cordel básico, você pode escrevê-lo em quadras, em cestilhas, em setilhas. Isso aí também varia do cordelista. O cordelista pode escrever folhetos até em décimas, né? E explicando aqui, passo a passo, quadrinhas, né? Quadrinhas são estofes de quatro versos, né? É um cordel basicamente simples. Esse folheto aqui que eu escrevi, a importância da leitura na infância, é um cordel que tem a sua função paradidática, onde eu levo, né, para as escolas. Isso aqui é um folheto que eu escrevi, especialmente para alunos do Ensino Fundamental 2, né? Isso aqui auxilia também o professor, né? Serve para se trabalhar um pouco de poesia em sala de aula, né? Na altura da compreensão dos alunos, né? Trabalhando aqui com o quinto ano, né, especificamente. Então, eu escrevi esse folheto, onde, na verdade, eu falo um pouco da importância da leitura, né, para as crianças. E aí, eu procurei escrever esse folheto em cestilhas. As cestilhas, como sabemos, são estrofes de seis versos, onde a gente rima aqui o segundo, o quarto e o sexto verso, né? As estrofes em sete versos, a única diferença vai acrescentar um sétimo verso, e aí a rima ficará no segundo, quarto e sétimo verso. Aí, o quinto e o sexto verso, eles têm que, obrigatoriamente, rimar. E aí, pronto. Tem as rimas também em décimas, né? São rimas mais complicadas, né? Se você pegar, por exemplo, uma música do cantor Zé Ramalho. Zé Ramalho, ele gosta muito de escrever em décimas, né? Você pega uma letra como, meu país, né? Eu não estou com a letra aqui, mas as estrofes, né, da letra. De meu país, são feitas em décimas, né? Aquela letra, na verdade, ela daria um bom folheto de cordel, né? Mas aí ela é musicada, claro, virou uma canção. Porque a estrofe de dez versos, né? A estrofe também se chama em martelo. Se chama uma estrofe em martelo agalopado, né? Quando ela tem, assim, um tom musical, né? O martelo agalopado, ele é muito usado no cancioneiro. O repentista, ele canta muito em décimas, né? Então, ele utiliza o galope, né? O martelo agalopado, né? Explicar aqui como funcionam as rimas numa estrofe de dez versos vai ficar um pouco complicado, né? Eu teria que ter uma lousa aqui para explicar melhor. Mas, enfim, é isso. A estrutura do folheto de cordel é basicamente essa. Quando eu escrevo um folheto, antes de levá-lo para a gráfica, ele passa por uma série de correções. Eu confecciono capas, né? Normalmente eu coloco algum patrocínio. O patrocínio aqui é meu mesmo, do meu blog. Às vezes eu patrocínio algum negócio de algum amigo, né? Algum comércio, né? Mas esse aqui ficou completamente dedicado às minhas atuações na escola, né? Isso aqui foi uma apresentação que eu fiz numa escola. E aqui o retorno, né? Enfim, esse folheto que eu escrevi, eu vou recitar aqui, pelo menos, as três primeiras estrofes para vocês verem como ficou aqui o formato, né? Então, a importância da leitura na infância. Toda criança estudiosa vai aprender desde cedo que, para ser inteligente, não há nenhum segredo. Basta apenas gostar de ler, da leitura perder o medo. Porque ler é interessante, além de muito divertido. Cada livro é uma viagem, um caminho não percorrido, levando o pequeno leitor a um mundo desconhecido. Saber ler não é somente deixar de ser analfabeto. É algo que vai muito além e faz alguém mais esperto, enxergando nos detalhes do errado ao mais certo. Quão enorme a sensação quando, pela primeira vez, uma criança lê o seu nome, que no caderno mesmo fez, decodificando as palavras pouco a pouco, a cada mês. Bom, esse é um folheto onde eu falo da atuação das crianças, né? Da importância que a leitura tem no dia a dia delas, né? Na escola. Porque a criança, ela... A gente sabe que ela tem que trazer uma base de casa. Onde o professor vai moldar o que, de repente, ela já trouxe de casa. O pai, a função dos pais, né? De guiar a criança, de fazê-la compreender que a leitura tem a sua importância, é essencial, né? Porque, assim, acredito eu que o pai, ele não pode deixar toda a responsabilidade pra cima de um professor. Bom, pessoal, é isso. Falar sobre a estrutura de um cordel é viajar no tempo. Porque, como eu já disse, a história escrita do cordel, ela é de 150 anos pra cá. Antes, esse tipo de poesia ficava apenas na oralidade. E, assim, a gente imagina quantas histórias boas se perderam no tempo, né? Por não estarem registradas no papel, né? Lembrando que eu falei da maior biblioteca de cordéis do mundo, que está em Campina Grande, né? Mas aí eu não falei que o cordel... O folheto de cordel mais antigo que existe catalogado é um folheto de 1903, né? Ao qual visitantes não têm acesso pra manuseá-lo. Porque ele é uma raridade, né? Já é um folheto aí com 117 anos. Mas esse folheto, ele se encontra lá na biblioteca, né? Então, quem puder agendar uma visita lá, né? Eu acredito que está disponível. Não sei com essa pandemia como é que ficou, né? Mas, assim, eu já visitei essa biblioteca. E, assim, os cordéis catalogados lá, que somam muito mais de 10 mil, é um acervo muito interessante e vale a pena fazer uma visita lá um dia, né? Então é isso, pessoal. Então, me despeço por aqui. E obrigado pela atenção.